O inimigo acabou de descer ali. A escada? Não, aqui é a nossa frente. Olha a frente que eu tô olhando as costas, viu? Pode ir, pega ele, Marcel. Boa. Vamos por aqui que tem um cara que tá fazendo ronda. Pode vir. Pronto, abati ele. Tá isolada? Tá sozinha. Beleza. Não, não, pera aí. Tem um lá de fora. Tem um lá de fora, de frente para os carros. Lembra daqueles carros que estavam lá dentro da oficina? Beleza. Boa. Meteu a faca. Batida. Chegou ele já. Já achei a informação aqui. Tem alguém falando por aqui, deixa eu ver quem é. Tá alguém cantando. Ok, eu estou em posição. Tá. Preciso que o Rainer assume essa posição aqui. Ele vai dar apoio para a gente daí de cima. Pode ir. Ok. Cadê o Rainer? Estou na torre. Você já está na torre? Na torre da minigrid. Sim, sim, sim. Nossa, mano. O cara é o Flash. O cara passou por mim que eu nem vi. Estou vendo um pequeno grupo de... O que é isso? 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 Calma, pô. Cara, faz isso. Faz isso não. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador. Eu não acredito nisso. Vamos, vamos. Pode entrar, pode entrar. Avança. Nossa, que merda. Granada e o Flash dentro da casa. Abatidos. Pronto. Tudo lindo, tudo lindo. Prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance. Vamos mostrá-lo novamente. Beleza. O Rainer meteu duas balas em mim aqui, mas... Tamo vivo. Pensei a querer. Eu mirei na colete. Fogo amigo, hein. Eles me afastaram, que eu... Fiz uma baguncinha dentro da Califórnia. Mandei quase... Não, espera aí. Eu não peguei o ponto de habilidade, não. Fogo final de suicida. Eu indo embora sem pegar o ponto, que é isso. Pô, eu tomei dois tiros do... Do Rainer aqui. Fiquei confuso. Fiquei sem... Fiquei desnorteado. Fiquei totalmente. Fiquei lindo, brother. General. Eita, está passando o couro na galera. Quem entendeu, entendeu. Olha aí. Aqui embaixo. Eu percebi, eu percebi uma trollagem aí. É, eu achei que estava sabotando mesmo. Percebi. Ele está atirando do nada, no nada o cara. Vamos esperar ele acabar o pente dele para a gente pegar ele. Sem munição. É, eu achei que seria uma boa ideia. Cara, dois inimigos ao lado leste. Querem abater? Querem deixar contar a história aqui. É bom, né? Sempre bom ter testemunha. Madrugada do Stealth. Botei. Boa. Cara, não é para dar um tiro, não é para dar uma tijolada não. Nossa, cara, deu um tiro de canhão ali. Deu um super sonde. Você deu isso, cara? Cara, deu os dois passos no ar ainda. O cara soltou um foguete na cara. O que é isso, cara? Provavelmente é aquela casinha lá. Que do mapa. Eu gosto dessa coordenada assim, ó. Fica onde? Fica lá. O nível do lá que o cara diz é... O cara marca aí. Cada milissegundo é 100 metros, tá ligado? Lá... Pode ir. Aqui embaixo. É tipo aquela galera que aponta as coisas com o lábio, tá ligado? Tá onde? Tá ali. Tá ligado? O cara aponta a parada com o lábio. Não sei se você já percebeu isso. Tá ligado? É bem isso mesmo. É bem assim mesmo. Tem outras informações que são bem precisas também. Tipo, o Rec dizer a você assim... Pô, a gente tá próximo do objetivo. Ele fala, tá quase perto. Eu não entendo direito. Quase perto é o quê? É longe? Quase perto é o quê? Na casa direita tem dois. Um dormindo e um querendo traçar o que tá dormindo. Nossa. O que é isso? O que é isso? Você vê a informação precisa do Rec. O cara... Ele conseguiu captar até a intenção do cara. A intenção do cara. Tem um dormindo e tem um outro aqui de olho e tal. Se vocês quiserem, eu já posso ir no prédio aqui. Que eu já dou uma participada no que tá rolando naquele prédio. Ok. Tá querendo descobrir o que tá acontecendo ali? Vai fazer um vazamento do Nude ali. Os idade de cima já foram abatidos. Já interromperam lá o ato... Sim. O ato de cena eu já interrompi. Olha, que é isso, velho. Você tá interrompendo a intimidade da galera. Você não sabe o tempo que esse pessoal tava esperando por esse momento de intimidade. Você interrompe assim, cara. Por isso mesmo. Mas vamos aproveitar é agora que os dois estão lá. E os dois estão lá. Vamos aproveitar aqui. Beleza, eu tenho o visual do que tá patrulhando. Batida. Se liga. Ou eu tenho um outro. Tem um lá do outro lado. Mas que porra é isso? Nossa. Fabricio. Fabricio. Tem algo pra... Marcello. What are you doing? Marcello. What is it? What are you doing? Mamma mia! Tem inimigos aqui na área? Não, vem com inimigos. Então vamos matar um civil só pra... Só pra... Só pra... Só pra perder a viagem. Aí eu falei... Eu falei que o Heiner tava aparecendo o Chewbacca. Aí ele foi e tirou o... O... O Guile. E aí foi e colocou um açaio. Ele tá aparecendo o Ula Ula agora. Agora foi que ficou massa mesmo. É, vamos pra Miami, vamos pra... Vamos pra Bahia aí, mano. Já tá na pegada. Tá na vibe. Já tá na vibe. Óbvio. 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 Óbvio.